Confirmaram-se os receios e ainda se agravaram. O número 8,8% anunciado pela Comissão Eleitoral da Tunísia indica a taxa de afluência na altura do encerramento das urnas nas eleições legislativas que decorreram este sábado. Os partidos da oposição tinham apelado ao boicote, ao voto, acusando o presidente Kay Seyed de autoritarismo no país que viu nascer a Primavera Árabe há precisamente 12 anos. Seyed exonerou o governo e dissolveu o Parlamento em julho do ano passado. Entretanto, houve uma reforma constitucional que limita consideravelmente os poderes da Assembleia, que passa de 217 para 161 deputados que se deviam candidatar sem filiação a um partido. A Tunísia vive uma profunda crise económica, com uma taxa de inflação a rondar os 10% e carências repetidas de bens essenciais, como o leite ou o arroz.